Olá, eu sou a Sónia e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Nutrição da Região. A receita de hoje vai ser uma canja de cogumelos, feita com estes cogumelos shiitake do Monte Cal, mais um excelente produto do nosso comércio local, produzidos e comercializados pelo Sandro Valente. Os cogumelos shiitake do Monte Cal são produzidos em tronco de carvalho, no sítio do Bicual. Do ponto de vista nutricional, são baixos em calorias, têm uma baixa quantidade de gordura e um valor interessante de proteínas, sendo, portanto, um ótimo acompanhamento. Para além disso, dão-nos um bom aporte de fibras, vitaminas e minerais, tais como vitaminas do complexo B, vitamina D, potássio, sendo este um mineral de grande importância na regulação da pressão arterial, selênio, fósforo e copre. A receita escolhida para utilizarmos este fantástico ingrediente vai ser uma canja de cogumelos shiitake, e, para isso, vamos começar por colocar 25 gramas de azeite, uma cebola pequena picada, dois dentes de alho picados, e vamos refogar durante 5 minutos. Eu optei por fazer esta receita na Bimbi, mas dá para ser feita perfeitamente num tachinho, numa panela, no que tiverem em casa. Quando a cebola e o alho já estiverem quebrados, adicionamos uma cenoura grande às rodelas, e deixamos refogar mais uns 5-7 minutos. Colocamos 300 gramas de cogumelos shiitake, uma pitada de sal, e deixamos refogar mais uns 5 minutinhos. Quando estiver pronto, adicionamos cerca de meio litro de água, eu aqui coloquei água a ferver, porque vai ser bem mais rápido, 100 gramas de massinhas, e deixamos cozer o tempo de confeção da massa. No fim, colocamos umas folhas de hortelã, e está pronta a nossa canja de cogumelos shiitake. Para tornar ainda esta receita nutricionalmente mais rica, vou adicionar uma colher de sobremesa de miso de arroz integral. O miso é uma pasta fermentada, rica em probióticos, excelentes para a nossa saúde intestinal. Estou a misturar primeiro com um bocadinho de caldo, para ser mais fácil de diluir, e depois sirvo a canja. E está pronto. Vemos aqui a nossa receita com o miso, que fica assim num tom mais escuro, e aqui sem o miso. De qualquer forma, ficam as duas deliciosas, perfeitas para os dias mais frios, e é uma ótima receita para o bom funcionamento do sistema imunitário. Espero que tenham gostado, e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti